Oi pessoal, tudo bem? Hoje veio trazer um vídeo de como criar um jogo na It's Magir parte 2. Gostou da ideia? Já deixa o like, se inscrever no canal e ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos do canal. Agora bora pro vídeo. Vou criar um novo projeto, mas se vocês tiverem já um projeto não vão precisar fazer igual como eu tô fazendo. Tchau. Vou baixar o modelo de casa, mas se vocês quiserem baixar um outro modelo, é só clicar num outro estilo de modelo. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado por assistir este vídeo Até no próximo vídeo